Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Você com certeza deve saber um pouco sobre replicação viral, mas há um caso em particular que não se encaixa perfeitamente nem em ciclo lítico, nem em ciclo lisogênico, e é sobre isso que iremos falar hoje, os retrovírus. Em primeiro lugar, vamos dar uma olhada em algumas características exclusivas dos retrovírus que os tornam diferentes de outros vírus. O retrovírus é um vírus envelopado de RNA-fita simples, e neste RNA ele carrega três proteínas especiais que logo logo iremos conversar mais a respeito delas. Vírus envelopados podem entrar dentro da célula por duas vias. Uma é a via de receptores que mediam a endocitose, e a outra via é por fusão direta. No caso do HIV, um retrovírus, ele entra por fusão direta. Note as proteínas dentro do núcleo capsídeo. Agora que o núcleo capsídeo está dentro da célula, ele passa por uma etapa de remoção de revestimento, onde esse capsídeo é dissolvido e seu conteúdo é liberado. E é aqui que ocorre a primeira etapa especial. Essa proteína que ilustrei aqui de vermelho é a transcriptase reversa, que irá transcrever reversamente o RNA viral em DNA, da ponta 5' para a ponta 3', formando o DNA complementar, que estou mostrando aqui em rosa. E a razão pela qual é chamada transcrição reversa é que, normalmente, você pega o DNA e faz o RNA. Mas, nesse caso, você pega o RNA para fazer o DNA. E por que esta fita de DNA complementar? Chamamos isso de cDNA. Então, a transcriptase reversa funcionará novamente neste mesmo RNA para fazer outra fita de cDNA, porque é exatamente o mesmo código, e ele pode se recombinar com outra fita de cDNA para fazer um DNA de fita dupla. Agora, uma outra proteína especial, que identifiquei aqui em azul, chamada de integrase, corta um pedacinho de cada uma das extremidades 3'', deixando-as livres para se ligarem no DNA da célula hospedeira. Você deve estar pensando, e este RNA aqui? O que acontece com ele? Ele é digerido por uma ribonuclease normal do próprio organismo. E, agora, a integrase atua como o próprio nome nos leva a entender sua função, integrar. Integrando este DNA dupla fita viral no DNA do hospedeiro. Importante mencionar que eu fiz um esquema bem simplificado para um primeiro entendimento, tudo bem? O HIV infecta as células eucarióticas, logo elas possuem núcleo. E se eu tivesse feito um esquema bem detalhado, você veria este DNA viral viajando através do envoltório nuclear até entrar dentro do núcleo e atingir o genoma do hospedeiro. Portanto, este é o DNA viral integrado no DNA hospedeiro. E esta etapa é chamada de estágio de provírus e é semelhante ao ciclo lisogênico. Mas, ao contrário do ciclo regular, o vírus não está adormecido ou latente, pois ele é transcrito ativamente sempre que o DNA do hospedeiro é transcrito pela maquinaria do próprio hospedeiro, que acredita que todo aquele DNA inserido é dele mesmo. E, ao transcrever, produz não só seu próprio RNA, como também o RNA viral. Este RNA mensageiro agora sai do núcleo e está lá no citosol como qualquer outro RNA mensageiro. E alguns desses RNAs são traduzidos em proteínas virais, como, por exemplo, a proteína do capsídeo, a transcriptase reversa, e a última que ilustrei aqui em verde, mas ainda não mencionei nada, a protease. E, agora que o vírus tem todas as suas principais proteínas e RNA mensageiro viral de fita simples, ele pode montar uma nova partícula viral. E, para se certificar que todas as suas proteínas estão funcionando de maneira correta, a protease irá clivar essas proteínas. Mas lembre-se que eu te disse que o HIV é um vírus envelopado. E onde é que sai esse envelope lipídico? Por isso que nós dizemos que este vírus ainda se encontra imaturo, porque ele ainda não possui um envelope. E, ao contrário do ciclo lítico típico, ele não só rompe a membrana celular ou brotar para o meio externo da célula, como também leva uma parte dela, formando o seu envelope. Muito interessante esse mecanismo replicativo dos retrovírus, não é mesmo? Bons estudos e até a próxima! Obrigado, pessoal! Obrigado, pessoal! Obrigado, pessoal! E aí Tchau, pessoal! Obrigado.